Obrigado. Félix Isegedi, La nangana bokebi, Kangaba mbua na yowana. Oking anabiso Félix Isegedi, Kangaba mbua na yowana. Bambembe na yowana, Bambua no Kangaba no. Bandekolanga bakasaye. Enoko mbona yibisa bino ha, Naningi bino mingi. Meso bino osako odekone. Bino bandekolanga bakasaye. Ndache bakasaye niyo sona liseke. Ndze bakasaye, Contre Félix Isegedi, Meso bbandi mouzo ba na bilo bbani wwana. Javwako vwofi ka ba mama batu, Komarwo vwfika ba tu. Nasteo koutito na na tete. Gana mbuta kosagana gaita. Gana sakana ba niyaka la kataka, Ano bofhaka wawe wana. Gana sakay ba ilizeh ger 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 ger. Gana mbuta kosagana gaita. Hoiyango? Gana niyaka la kataka ba mmbafo, Mbokoko ee, Gokoto kotege me bliota. mas o que chamamулá a Assayé que aliás do N вечão Estas pessoas cantemática cada vez vezes deixa habitar as nossas mãos Públicos juntos cryptos sem fins o menos que todas sigロ, mas mesmo que o que voice em casa e o queラ生 ela mata o que ela fala com a mamãe Eu prometi que ela vive em uma mãe se não poda. Para mimar, o que ela diz? Que ela nunca pode ser a casa. Eu usei e essa a cradle. Eu tenho que sair aqui. E eu posso tirar aqui. Só que ela vai sair aqui? Para sair aqui, ela é uma mãos địa. Ela vai sair lá. Olha, ela vai sair de casa. Ela vai sair do que ela não está. Ela vai sair do que ela se está. todos duros e vice-presenciar a qualquer um poder natural porque não há sense Mas eu fiel Eu 깔� use eu o странhista Eu preferei algo aqui Você pode ser personagens Você pode ser firmado O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?